Pois é, eu fico pensando se algo tão técnico, tão detalhista, faz sentido para ambos os lados, consegue chegar ao nível do cidadão comum e como é que ele coloca no dia a dia da empresa dele. Quem trabalha com comércio exterior está usando todo esse ferramental para botar a mercadoria para dentro da empresa e depois botar para fora da empresa, seja exportação, seja importação. E agora a gente está vivendo ainda, está em 1º de abril e está vivendo ali o sistema implantado. Está funcionando, não na sua totalidade, mas está funcionando. Vocês dois, meus amigos, eu começo com você, Milton. Qual o impacto que você viu no mercado, o mercado sofrer com essa implantação? Porque foram 90 dias, foram 90 dias e ninguém imaginava que ia ser esse bug do milênio. Vamos assim dizer, e assim eu peço desculpas pelo comparativo, mas é fato, muitas das grandes empresas se preocuparam com isso bem antes. Até por uma questão de compliance e tudo mais. Eu mesmo cheguei a conversar com alguma delas que já tinham até me afirmado. Falou, não, nós não temos mais nenhum problema, porque o nosso sistema já está adaptado, já fizemos ali a virada de chave, já fizemos testes no sistema e está funcionando a contento. Por outro lado, Carlos Gaya, existe todo um mercado de empresas, até do mesmo segmento, enfim, porém de portas diferentes, que não têm essa capacidade. E não é a questão da capacidade do saber, é a capacidade, não tem um sistema apropriado. Muita gente, muita gente mesmo, ainda trabalha com planilha Excel. Então, esses sofreram bastante problemas. E aí, a consequência foi aquilo que a gente viu. O sistema estadual não aceitava mais a NCM anterior, a NCM atual, o Syscomex, apresentava um bug de tal magnitude, que não era possível fazer a conciliação, e teve problemas. Eu mesmo, conversei com uma grande empresa, setor de informática e de telecomunicações, e eles chegaram a afirmar para mim, falaram, Milton, a B, na verdade, nós paramos. Eu só estou liberando aquilo que é urgente, e mesmo assim, fazendo adaptação manual no sistema, para que o sistema aceite a NCM para poder gerar nota fiscal, do UI, e assim por diante. A gente falou, olha, a gente está concentrado naquilo que é urgente. Eu tenho um monte de carga que está parada lá no aeroporto, no porto, isso vai ficar depois. Esse depois seria no decorrer desta semana aqui. Enfim, isso gerou esse problema todo. E como eu havia falado anteriormente, recebi ali um sem número de ligações, e muita gente querendo a solução. Na verdade, fui obrigado a dizer, não há uma solução, pelo menos não, por enquanto. Há de se lembrar que, inclusive, com a prorrogação da TIP, muita gente, inclusive, desconhecendo a legislação, me ligou e falou, não, então o problema acabou, o problema agora é só até 1º de maio. Eu falei, não, a nomenclatura já foi alterada. O que foi prorrogado é a vigência da TIP. Não tem nada a ver com a nomenclatura, muito cuidado. Aí voltou aquela correria dentro da empresa para tentar ajeitar o sistema. Exemplo prático aí que você viveu, tentou responder ou respondeu com essa implantação. Algo que estava latente na verdade. Eu tenho certeza que muita gente acreditou que o outro dia ia ser um dia comum. A maior parte acreditou nisso. A maior parte das empresas que você verificava, não, está tudo tranquilo, as mudanças não têm nenhum problema. Eu tenho um cliente de Telecom também, e aí ele falou, e estava apavorado, de manhã ele já me ligou, e aí? Como é que está? Porque a gente está com problema. A cada hora saiu um decreto, decreto extra, tudo. Não conseguiam, é o que o Milton falou, não conseguiam emitir nota parado. Então, imagina uma empresa grande, com tudo parado, sem emitir nota. Isso é um grande problema. Agora, eu coloco assim, quando eu penso nisso, eu penso em algo da seguinte forma. Será que a fiscalização da receita também foi treinada para a TEC 2022? Essa é uma interrogação que eu coloco, porque assim, hoje, o que a gente vê? Sistema para tudo que é lado. Eu gosto do sistema, eu acho que gerenciamento de risco é excelente, mas será que os auditores fiscais que estão na ponta tiveram treinamento, falando assim, levanta a mãozinha e fala, gente, vai mudar a TEC 2022. Você sabe o que mudou? Eu desconheço que isso tenha sido feito. Então, assim, é um caos, né? É um caos. Para mim, assim, num sentido desse, é um caos. Porque, assim, não teve grandes mudanças? Não teve. Assim, se você que nem me falou, talvez não teve grandes mudanças. Mas, por exemplo, que nem o... A OMA vem... O que que acontece? A OMA vem... Em 2019, eu já tinha mais ou menos um acesso pelos cursos de treinamento de quais seriam as possíveis mudanças. Não estava... Já estava praticamente planilhado e fechado. Só que isso não chegava para o pessoal aqui da... Vamos chamar o pessoal da base, da receita. No entanto, que quando eu voltei desse treinamento, me convidaram na COFAC para falar das mudanças. O que que teve de mudanças? O que que teve com relação a essa... Me chamaram para falar do SH 2022 e eu falei algumas coisas de mudança. Do SH, na realidade, foi do sistema harmonizado, dos 30 anos, e falar alguma coisa de futuras mudanças. Então, e a base? Como é que fica de tudo isso daí? Porque, assim, eu acho interessante o sistema, acho que o sistema deve ser a tendência, mas você também tem a pessoa que está desembaraçando ali, né? E praticamente as empresas que eu tive contato, tem empresas... Hoje, teve uma empresa hoje que falou para mim... Ai, eu tenho... Estou com uma lista aqui, banco de dados. Eu normalmente não trabalho com banco de dados. Eu trabalho, mas com um laudo técnico específico para determinar os produtos. 418 itens. Só que só tinha um detalhe, ela queria para a semana que vem. Como alguém consegue fazer 418 itens com segurança para a semana que vem? Agora, o que que acontece? Tinha empresas vendendo há um ano atrás classificação com os atributos. Só que os atributos não tinham sido nem lançados. Então, assim... Não foram ainda. Não foram ainda. Tem lembrado agora. Não foram. Só teve aquela consulta pública. Então, assim... Você ainda é numa situação que eu acho que hoje a classificação, por um lado... Talvez eu falasse... Posso ter problema, mas eu acho que a classificação de mercadoria virou modismo. Em algumas situações. Todo mundo classifica, todo mundo conhece, todo mundo faz. Eu convoco a informação, caralho. Virou modismo. Virou. Então, isso é a grande preocupação. Porque, assim... O que que vem lá na frente, né? Numa revisão. Como é que funciona isso. Porque, por exemplo... Alguém que tenha 418 itens e tenha que classificar em uma semana... Eu duvido que alguém vai fazer um trabalho com coerência. Com coerência. Você analisar o que precisa ser feito. Porque isso, um sistema, eu não acredito que faz. Se faz, tem que ter alguém para fazer o double check, né? É, o sistema é muito bom, né? O Raya. O sistema é maravilhoso. Eu também sou muito fã de sistemas, né? Mas, sabedores de como se comporta a nomenclatura... A gente sabe hoje que um sistema não classifica nada. Ele pode fazer indicações. Mas, a classificação mesmo ainda depende muito do ser humano. E, talvez, aí tenhamos um outro grande problema, né? Porque já existe toda uma geração muito capaz, muito hábil, inclusive, em utilização de sistemas. Mas, eu tenho que entender aquilo que a gente chama de canos enterrados. O que faz aquele sistema funcionar? Eu tenho que saber o que faz o sistema funcionar. Não é apertar um botão e a resposta sair ali. O input e o output. Espera aí. Entre input e output tem todo o processamento, né? E a classificação, nós três sabemos, que não é algo que um sistema hoje, ele pega e faz de forma automática. Né? É, eu acho assim... Eu não conheço alguns sistemas, vi algumas coisas lá fora. Ele te dá um rumo e te dá uma orientação. Mas, se você cravar que vai estar... Assim, se o ser humano, dependendo de alguns itens... Isso é simples. Você quer saber se o sistema funcionar bem? Pede para ele classificar pela regra 3B. Fala assim, meu sistema funciona bem. Tá bom, classifica pela regra 3B. E eu quero que ele determine a característica essencial para... Quando você tem um... Vamos falar do sortido acondicionado para a venda retalho, que é um kit. Você tem que classificar pela característica essencial do principal artigo. Vamos pedir para o sistema fazer isso. Então, assim, talvez, assim, aquilo que eu brinco, que é cara-crachá, você tem a descrição na tech. E a mesma mercadoria, ok. Maravilhoso. Você não vai ter. Normalmente, você não vai ter problema. Porque, talvez, se ele fizer cara-crachá... Tem até um exemplo legal de garrafas e garrafões. Mas, se você olhar, o mesmo texto tem para vidro e tem para plástico. Então, ele tem que ser um pouquinho mais inteligente. Agora, por um lado, vamos pensar também entre nós. Tem um grande problema, né? Porque, por exemplo, numa atualização dessa, as empresas também não podem ficar dependendo de nós, classificadores, para ter algo tão rápido. Assim, quero dizer tão rápido. Velocidade, né? É uma interrogação isso. É, o novo sistema SH, que entrou em 1º de abril, trouxe algumas mudanças que, passado essa fase aí do bug ajustado e vai ajustar, algumas mudanças, principalmente no setor de tecnologia. Tenho um exemplo. A minha contribuição prática aqui é o disco SSD. Disco SSD, tecnicamente conhecido lá como disco de estado sólido, Ele não estava na classificação do 8471-7012, que era de HD, disco externo ou interno. Ele estava no 85... 23... 23... 23... 23... 23... 23... 23... 23... 23... Pois é. Agora, o 8471-7012 não existe. E você tem no 8471-70 e várias divisões, discos magnéticos e você tem um X de IPI para disco rígido. Ou seja, eles também não foram tão felizes assim ao escrever o X, mas, enfim, compreendemos que o que não é SSD é um disco rígido, porque ali tem uma agulha e, tecnicamente, você tem algo, digamos, mecânico ali. Você tem um disco, tem agulha e tudo mais. O SSD foi inserido no 8471-7040, que aí começa com a descrição, discos, unidades de memórias, de estado sólido, aí põe entre parênteses SSD, aí você tem lá duas divisões, outras incluindo combinações de unidades, pelo menos dois dos itens procedentes. Enfim, deu uma simplificação a um processo de algo que, em 2017, já era avançado e, daqui a pouco, esse SSD nem existe mais, e a gente está falando de outra e a SH acabou de entrar. Só que aí, essa é a parte boa e eu vou na parte ruim. A resolução GSEX 272, que foi a que colocou a SH no ar, trouxe uma nova alíquota, que é a 9.6, mais o SIS COMEX atualizado com 10.8 e não há crítica você colocando a alíquota errada. E teve gente, então, que a gente viu, registrando com 1.2 de alíquota diferente. A alíquota lá no SIS COMEX estava atualizada errada com o imposto de importação, que impacta o IPI, que impacta o ICMS. Não há sistema que calcule isso, você que está nos vendo e ouvindo. Não há. Se o próprio sistema do SIS COMEX não alertou, tem que ser um ser humano ali sentado, conhecedor da resolução, compara se o produto está enquadrado, agora vamos para a fase 2. Qual é a fase 2? Na fase 2 é ver se a alíquota está errada. E aí, a discussão que eu tive nos grupos era assim, beleza, não é 2.8 como está dizendo o SIS COMEX, é 9.6. Você vai alterar a alíquota lá e essa alteração é a possibilidade de uma, digamos, puxada, como a gente chama, puxar canal, ou melhor, é uma trava para gerar um canal de conferência? E aí, você vai querer, na situação atual com greve, canal vermelho levando 40 dias só para distribuir? Você está afim disso? Foi um grande dilema que muitas empresas tiveram que passar. Eu orientei os clientes que me perguntaram. Não registra. Por quê? Porque você não sabe o que acontece com o canal vermelho. Parece que esse problema atingiu outros itens também, não é? Não, é, não, eu sei. Eu sei porque esse caso está muito latente. Eu faço isso, eu vejo. A gente acompanhou as NCMs, o que era antes e o que era depois. Agora, imagina uma companhia com 100 mil itens cadastrados, que isso está aparecendo, e que no sistema dele tem que calcular, já está atualizado, mas no sistema da receita não está funcionando. Então, já se passaram alguns dias depois da implantação disso e nada mudou ainda. Continua o mesmo problema. Exato. E tem um item, por exemplo, que eu até comentei, falei com algumas pessoas e tudo. Até com duas telas aqui, abri o outro para não falar bobagem. Mas tem um item lá que você fala unidade de processamento, na 847150, e depois tem um item que ele fala assim, 84715020. Aí ele fala assim, de média capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra unidade de saída do 847160. Só gravem isso. Unidade de saída do 847160. Se você for no 847160, cadê a unidade de saída? No texto está, unidade de entrada ou de saída, podendo conter no mesmo corpo unidade de memória. A unidade de saída, que seria o monitor, não está mais aqui. Ele foi para o 847150. Não, desde a 2017. Desde a 2017. Só que aqui mantém. Porque o que aconteceu? Você tinha uma discussão enorme entre os monitores, monitor, monitor TV. E foi para o 847160 e se resolveu. Só que quando você olha aqui, cadê a unidade de saída? Então, assim, unidade, normalmente a pessoa traz com um teclado, mas é um furo que existe. É um furo que existe. Pois é, mas o teclado não é de saída, é de entrada, né? Não, de entrada. Não, eu digo de entrada. Desculpa. Mas é que no texto da 847150, ele fala uma unidade de entrada ou de saída. Normalmente, a pessoa traz com um de entrada, né? Que é o teclado. Então, aqui ele fala de entrada ou de saída. Pois é. Vamos pegar a informática. Você que está nos vendo e ouvindo aí, você vai vendo essas incongruências. Vamos pegar a informática. E você desce um pouquinho mais. 847160. Aparelhos terminais que tenham, pelo menos, uma unidade de entrada por teclado ou fonimérico e uma unidade de saída por vídeo. Aí você pega logo abaixo, 61, com uma unidade de saída por vídeo monoclomático ou policlomático. Aí eu vou fazer uma pergunta honesta, Raia, a você. É só a unidade de saída ou é o próprio monitor? É só a capacidade de conectar um monitor que está lá no 8528 aqui ou ele está aqui pensando num conjunto no combo? E a gente aqui, você que está nos vendo e ouvindo, não tem nada combinado. Isso aqui é muito mais um bate-papo do que efetivamente trazer alguns montados. Mas é para você ver que quem é especialista ainda fica com essas duas caras de interrogação, três caras de interrogação. Você não percebeu, a máquina não vai substituir isso. Mas olha só, olhando esse texto, primeira leitura, não estudei, não li manual, não vi nada. Ele fala assim, aparelhos terminais que tem. Aparelhos terminais era da época, quando eu fazia estágio na Olivetti, 94, 95. Não, antes disso, porque eu fiz técnico. Então, 80 é alguma coisa. Porque olha só o que ele está falando. Aparelhos terminais que tem pelo menos uma unidade de entrada por teclado alfanumérico e unidade de saída. Normalmente, esses aparelhos terminais eram o que a gente chamava que ele era conectado no mainframe. Você tinha um aparelho que rodava um Word muito... Era um Word, né? Era antes do Word. E você fazia a conexão com o mainframe. Então, você podia ter o vídeo monocromático, que era aquele verdinho. Eu nunca vi pole. Então, assim, hoje, não sei se talvez ainda quem dizia que rodava ainda as máquinas para o mainframe eram os bancos. Eu não sei se o banco ainda está com o mainframe. Mas, para mim, isso aqui é um aparelho terminal para o mainframe. Porque hoje, se você fala assim, dá um raia. Você tem aqueles aparelhos um pouco menor, que você usa uma estrutura que... É um desktop menor, né? Se você pegar hoje os equipamentos da Dell, fazendo propaganda da Dell... Parece que é um aparelho menor, que é o inclusive que você usa, às vezes, quando você tem um elevador e você tem... Atrás do monitor, você tem um equipamento ali, um desktop. Está aqui. Olhando isso, para mim, eu tenho a impressão que é um terminal antigo. E que está tudo integrado. Agora, o integrado não quer dizer assim, corpo único. Ele fala que tem que ter uma unidade de entrada. Se o manual tem informação que ele vem como unidade de entrada, vem como unidade de saída... Agora, ele tem que ser terminal. E, normalmente, o que se falava dos terminais eram os famosos terminais burros, né? Porque você mandava, ele pegava a informação lá no mainframe e devolvia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.